Fala minha gente, beleza pura, esse é Siris Skylines, eu sou coqueiro e aí está a nossa Lake City, muito bem, estamos no centro da cidade, vamos dar uma voltinha, como é o nosso hábito para a gente verificar como está a situação, como está o trânsito, é isso, queria agradecer muitíssimo a participação dos nossos inscritos, tem muita dica legal, muito nome de bairro, muita dica, muita ideia legal, é... Vamos começar pela reparação das rampas aqui, né, um dos nossos inscritos disse que tinha uma rampa invertida, certamente essa aqui está invertida, muito bem, muito obrigado, show de bola isso, pronto, será que agora a gente conseguiria fazer, desculpem, uma linha de ônibus? Será que daria? Vamos tentar fazer? Vamos tentar fazer porque, bom, na verdade aqui não está com muito problema de mão de obra não, né, por enquanto. Vamos aumentar um pouco as indústrias aqui, já que as pessoas estão conseguindo chegar no trabalho, né, vamos aumentar um pouquinho, vamos ver se a infraestrutura está colocada, não. Vamos colocar rapidamente. Bem de boa, depois a gente aumenta mais, se for o caso. Ok, vamos dar uma olhada nos nossos objetivos. 180 mil pessoas já foram transportadas, nós temos que chegar a 250 mil, não vai ser difícil, nós não estamos longe disso, né. Muito bem, nice, dois dos nossos inscritos sugeriram que a gente colocasse o nome do bairro de, o nome de um bairro como Tatooine, em homenagem a Star Wars, né, Tatooine. Vamos colocar, vamos colocar sim, Monte Belmonte já tem um nome legal, né, Monte Belmonte, até rima, né. Aqui é Pinheiros, Boa Morada, Urará, Distrito Elizabeth. Distrito Elizabeth é industrial. Bom, aqui nós temos muito trânsito indo para essa parte da cidade, né, muito mesmo. Vamos ver se a gente liga pelo menos isso aqui, seria já alguma, seria uma ideia legal, né, para a gente ligar essas duas partes da cidade. Vamos adiantar a noite também, porque ninguém merece ficar no escuro. Não, aqui não vai dar. Por causa da linha, mas a gente pode aumentar também, né. A gente pode passar um elevadinho aqui. Bem tranquilão. Vai quebrar a eletricidade, mas a gente pode resolver já. Passar aqui assim, ó. Acho que ficaria melhor, né, na verdade. Não tá o ideal não, mas tá bom. Então essa rua já deve cortar caminho, né, para essas pessoas que querem vir trabalhar aqui. Inclusive, estão com uma certa dificuldade de chegar aqui, né, nessa área. Talvez a gente possa, a gente deveria colocar um ônibus aqui. Ligando essa área daqui, né, ligando essa área daqui. Seria de boa. Seria realmente uma boa ideia. Vamos começar com ele aqui. Arraste não. Bom, difícil começar ele aqui. Bom, vamos começar aqui então. Começa aqui, vem pra cá, para aqui, para aqui também. A gente vai colocar mais comércio nessa área. E ele vai direto pra cá, né. Vem pra cá. Mais um aqui assim. Pode ser até aqui. Aqui ele meio que faz uma conexão. Para no lixão. E a gente já pode meio que voltar com ele pra cá, né. Vem pra cá. Para na barca, é claro. E conclui a linha bem tranquilamente. Tá com muita cor, é... Igual, né. Vamos, vamos, vamos... Modificar um pouco. Pronto. A gente poder identificar as linhas. Certo. Ok. Acho que vou fazer mais uma garagem de ônibus, né. De repente tem pouca garagem. Aqui, esvaziamento concluído. A gente pode mudar ele de lugar, né. A gente podia jogar ele aqui. E a gente liberaria já um pouco de espaço ali naquela área. Ok. Nice. Beautiful. Aonde a gente vai colocar... O nosso nome de... Tatuíne. Parque da Castanheira tá bom. Alphaville. São José tá bom também. A gente escolheu. Península. Um dos bairros mais caros da nossa cidade. 52. Pra morar aqui, né. A Baía do Coqueral, quanto custa? 61. A Baía do Coqueral é mais cara. Talvez. Na Babilônia. 56 também. Parque da Castanheira tá evoluindo. Ok. Nice. Muita gente mora aqui nessa área já também, né. Nós quiserem pra gente levar... O metrô. Vamos acalmar a velocidade. Que agora tá de dia. Fazer uma conexão do metrô. Aqui com o Monte Flórida. Conectar essas duas partes. É uma boa ideia, sim. É uma boa ideia. Vamos tentar fazer isso? Eu não queria muito, na verdade, fazer isso. Porque... Porque a gente tá usando... Quer usar os barcos, né. Pra fazer essa ligação. Mas tá de boa aqui, ó. Vai dar uma bela ligação. Não vai nos trazer nenhum problema. Ok. Não. Metrô de novo. E a gente arrasta a linha. Arrasta o ponto até aqui, vai. Daqui ele pode pegar o metrô. Poderia ficar aqui também. Ah, a gente tá de boa. Tá de boas. A gente cria ponto aqui. Cria ponto pra cá. Ok. Ótimo. Ótimo. Então a gente já tem uma ligação. Pra tentar diminuir um pouco o tráfego aqui nessa área, né. O trânsito. Mais uma extensão do nosso metrô. Perfeito. Onde vai ficar o bairro Tatooine? Essa é a pergunta que não quer calar. Bom, talvez tenha... Talvez seja necessário que a gente construa o novo bairro. Né? Vamos construir ele aqui? Vamos construir. Aqui vai ser um pouquinho complicado pra gente atravessar. Vai ser bem complicado, na verdade. A gente vai ter que quebrar... Quebrar esse bairro praticamente todo, né. Pra que a gente... Tenha uma ponte legal aqui. Será que o barco passa? Ficou estranho, mas bom. Tá de boa, viu? Aqui, ok. E a gente mete uma rotatória nessa área pra gente ficar... Bem tranquilão. Se bem que não precisa, não, viu? Não carece. A gente pode trazer a estrada pra lá de cá. Não carece muito, não. E aqui vai ser o bairro Tatooine. Right? Vai ser o bairro residencial também, né. Vou fazer ele mais ou menos assim. Óptimo. Tá aí o Tatooine. Bairro totalmente novo. Tem que pegar uma ponte pra atravessar. Linha reta seria melhor. Não daria esse problema. Ok. Ok. Vamos colocar já... Parques. Ó. Pega essa área toda, isso aqui. Botar aqui assim. Aproveitar bem o alcance dele, né. Tá nice. Parque. Vamos colocar... Transporte a gente vai colocar já já. Vamos colocar logo uma escola. Pode ser aqui. Polícia nem tanto. Bombeiro... Talvez, né. Bombeiro... Bombeiro é bom a gente colocar também. Colocar ele aqui. Porque ele tem acesso também aos outros bairros. Nice. Muita demanda industrial. Temos que trazer a água. E a luz. De boa, de tranquilidade, a gente vai fazendo. Excelente, né. Excelente. A gente vai... Redemo... É... A gente vai refazer esse bairro aqui. Que ficou praticamente destruído. Que vai ser ruim de trazer electricity. Ó, vamos trazer por aqui. Vai. So nice. So nice. Então vamos começar... A povoar... Esse nosso querido bairro. Vamos chamar ele de Tatooine. Em homenagem à escolha dos nossos inscritos. Parque do Duque não. Vai ficar Tatooine. Tem acento. Não sei se tem acento. Mas bom. Tá bom. É isso mesmo. Tatooine. Eu acho que é um planeta de Star Wars, né. Se eu não me engano. É um planeta assim. Vou colocar já alguns escritórios aqui. Que a demanda tá muito alta. Aqui assim tá bem. E... Algumas residências, né. Comércio também. Aqui. Ok. Sou nice. Acho que vai ser tudo residência. Pra cá também. Escritórios. E vamos fazer a ligação dos barcos. Aqui vai ter muito barco nessa área. Isso é mais do que certo, né. Barco. Vamos fazer grandes, estações grandes dos nossos barcos. Onde seria melhor? Tem que ter uma pra cá. Isso já tá certo. Não sei se essa linha vai atrapalhar nossas linhas de barco. Essa linha é de eletricidade, né. Eu vou usar grande pra que... Não dê problema mais tarde. Aqui também. Fazer as devidas ligações. Sou nice, por enquanto. Tá ótimo. O barco tá ficando bonitinho. Olha aí. Perfect. Perfect. Agora vamos fazer os caminhos. Vai destruir a eletricidade, né. Não sei porquê. Isso aqui é uma linha imaginária. Isso aqui não tem nada. E aí destrói a eletricidade. Não faz sentido, né. Não faz nenhum sentido. Aqui não destrói. Melhor ainda. Melhor pra nós. Tá ótimo. Tá ótimo. Tá ótimo. Agora vamos criar algumas linhas. É uma linha daqui. É certo. Daqui pra cá. E volta. E agora vamos criar uma linha daqui. Daqui pra cá, por exemplo. E volta. Ok. E uma linha daqui. Até aqui também. E volta. Tá ótimo. Tá ótimo. Tá bem legal. Bem tranquilão. Tatooine. Tatooine. Aqui não tem água. Agora tem. Aqui. Aqui. Estamos com uma demanda intensa de escritórios, né. Vamos colocar. Bom, comércio a gente vai colocar por aqui. Demanda industrial, na verdade, né. Vamos botar muito, muito escritório aqui. Mais uma residência, acho, pra cá também. Vamos descender o nosso bairro. Nosso querido Tatooine. Um bairro grande, hein. Um bairro bem grandão. Tatooine. A eletricidade não chegou até aqui, mas vai chegar. À medida que as casas forem... É... Né? Que as pessoas... É... Quando as casas forem construir. Vamos dar uma reformulada. Acho que essa rua de barro não ficaria ruim aqui não, viu. E aqui a gente só colocaria residência, vai. Vai. Tá bom Já tá bom Se eu não me engano tem água Tá perfect Perfect Vai ser um outro bairro também aqui, né Ou a gente pode fazer São José ou Alphaville Não, tá bom Vamos fazer um outro bairro E a gente chama de São Petersburgo Pra agradar mais um dos nossos inscritos Já está pedindo há vários episódios, né Praça do Cedro Também tá bom, mas bom Vamos botar São Petersburgo Vou botar abreviação Sante Sante Não, não é isso Não é isso Eu quero Sante Petersburgo Petersburgo Ok Botou a primeira parte em inglês A segunda parte Em português Ficou meio malucão, mas tudo bem Essa ponte ficou bem malucona também Com Doideira aqui, ó Deu doideira Mas bom Vamos deixar a doideira, né Aqui a gente bota comércio Ótimo Ótimo Aqui estão nossos objetivos Não estamos longe Não estamos nada longe Estamos chegando bem perto Dos nossos objetivos finais A rampa tá trocada aqui Muito bem Perfeito Perfeito É Eu acho que eu vou ficar por aqui No episódio de hoje A gente já construiu um bairro legal Novo Com duas Passagens pra barco, né Duas Duas portos A gente vai aumentar esse parque aqui No próximo episódio Eu queria muito saber Qual vai ser a área Que a gente vai comprar, né Agora ficou até mais atrativo A gente comprar essa área aqui também Pra estender O Tatooine Não sei Coloquem por favor Na seção de comentários As dicas e conselhos de vocês São muito importantes pra nós Valeu minha gente Um beijo Um abraço E até a próxima Fui Tchau Tchau Tchau